Sem mais perguntas, Meritíssima Meritíssima Será que eu Posso dizer uma coisa? Pode Aquelas Pe Pessoas Que eu abati, que eu matei Eu quero que saiba que eu faria tudo de novo Isso aqui é um circo, é uma farsa Uma encenação Babaquice do quanto eu sou louco Eu não sou louco Eu não sou louco Ok? Eu sei o que eu fiz Eu sei quem eu sou E eu não preciso da ajuda de vocês Eu estou em pleno Juízo mental E qualquer vagabundo, qualquer bandido Qualquer verme desgraçado Que eu matei Eu matei porque eu gosto Eu mato vagabundos Eu gosto Eu estou sentado aqui Meu dedo está coçando Está coçando para matar vagabundos E vocês acham Que vão me mandar para o hospício? O médico vai me ajudar a parar de fazer o que eu quero Isso não vai acontecer Comigo não vai não Vocês estão me chamando de Punisher, não é isso? O malvado do Punisher Mas eu estou aqui Isso vocês querem E vão ter Eu sou o Punisher Eu estou aqui Vocês querem Vão ter E quem estiver aqui hoje Para me ouvir reclamar E suplicar Vai se fuder Eu estou aqui Eu sempre guardo Recebi a ligação, juíza Eu sou culpado, viu? Eu sou culpado E vou matar tudo que é vagabundo Não vai sobrar nenhum Amém